Vou pegar agora aqui a... Vou pegar agora aqui a... É um farolzinho que tem... Um farolzinho que tem pra sair na Raimundo Pereira de Magalhães... Sentido Perus... Sentido Caieiras... Sentido Laranjeiras... Já vamos dar a seta aqui... A Dilson virá de Uber Tour por um dia... Depois eu te explico pra você aí qual que é o fundamento dessa ideia... O porquê essa ideia aqui... O porquê o movimento... Round Now Way... Segurando aqui com uma mão só o celular... Às vezes ele cai... Não tem aquele suporte... E vamos que vamos... Câmbio Positivo... Sentido Laranjeiras... Raimundo Pereira de Magalhães... Aqui nós estamos na altura próxima ao Rodo Anel... Rodo Anel... Rodo Anel... Um rodo e um anel... Ó... As obras do Rodo Anel, negrão... O bagulho tá louco, ó... As obras do Rodo Anel... As obras do Rodo Anel... As obras do Rodo Anel... O bagulho tá louco... Vamos lá... Vamos lá... Já já tô de volta... Já já tô de volta... Já já... É... Não porque não... E não só... É... Tras... A principal... Ainda... É... 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 Obrigado.